Com o agravamento da crise do novo coronavírus no Brasil, os agentes de saúde do estado de Minas Gerais começaram a aplicar de forma intensificada um protocolo de rastreamento das pessoas que tiveram contato com pacientes com covid-19. Para isso, é questionado ao infectado com quem ele esteve desde dois dias antes de começar a apresentar os sintomas. Com isso, é feito contato por telefone ou WhatsApp com as pessoas indicadas e é orientado o isolamento de 14 dias. A intenção é quebrar o ciclo de transmissão do vírus. De acordo com o governo local, a estratégia faz parte das recomendações da Organização Mundial da Saúde. Na nota técnica divulgada pela Secretaria de Saúde de Minas, os contatos são divididos em quatro níveis de prioridade, muito alta, alta, intermediária e baixa. A maior graduação, muito alta, é voltada a profissionais de saúde, pacientes hospitalizados e pessoas que trabalham em locais com muita aglomeração. São prioridade alta, trabalhadores de serviços essenciais e pessoas dos grupos de risco, como idosos e grávidas. Reportagem Daniel Marques